E olha só, Goiânia começa na segunda-feira a vacinar idosos com mais de 75 anos contra a Covid-19. Na segunda vão ser vacinados idosos com nomes que começam com letras de A a J e na terça-feira com iniciais de K a Z. E a Prefeitura continua oferecendo a segunda dose para idosos com 85 anos ou mais. São seis postos de vacinação em escolas e três na modalidade drive-thru. A lista com os locais está no site da Prefeitura de Goiânia.